Oi, nesse vídeo eu quero explicar uma melhor essa história que o Jazz 2023 vai ser o último jogo da franquia Muita gente tá pegando esse assunto sem contexto nenhum e ficando confuso Mas antes de começar, já deixa o seu like aí e se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito o canal Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo O Jazz 2023 finalmente foi anunciado com uma nova identidade visual para o jogo Eles pegaram muito bem a vibe que eles introduziram no 22 e melhoraram muito Conseguiram transitar muito bem no quesito visual de mapa Também deram aquela repaginada no menu Finalmente mataram aquele menino branco que ninguém aguentava mais E finalmente um modo online onde podemos criar uma sala até com 6 amigos Lembrando que isso aqui é um resumo das novidades Porque eu ainda quero fazer um outro vídeo falando de todos que a gente tem até o momento Mas não pode negar que esse jogo de visual investimento está superior que o Jazz dentro de 2022 Porém, eles esconderam algumas informações da gente que só foram falar no Twitter No Twitter, eles fizeram esse post com a legenda assim que o jogo foi anunciado Jazz 2023 Edition será lançado em 22 de novembro A franquia de sucesso entra em uma nova era com uma plataforma de dança sob demanda completamente renovada Você pensa, o que é isso de plataforma de dança sob demanda? Basicamente o Jazz Dance vai virar um jogo só Porém pago em serviço de streaming igual Netflix e Disney Plus No caso do 23, ele meio que é um launcher para você executar as músicas Tipo, esse ano a gente está jogando o 23 E ano que vem, ao invés da pessoa te lançar um outro jogo Com o mesmo menu e ter que abandonar o 23 Igual acontece sempre quando ela lança um novo jogo Tipo, ah, ela lançou o 21 esse ano Aí ela lançou o 22 e eu vou pro 22, sabe? Então, ao invés de ficar trocando de jogo Esse aqui vai ser um launcher para tudo E aí ela vai lançar uma atualização A versão barra pack das novas músicas do Jazz Dance 24 Que provavelmente serão pagas Então ela vai usar muito esse menu para isso Por isso tem esse nome de Edition no nome Ano que vem, Jazz Dance 2024 Edition E o 23, ele é o primeiro jogo full digital Ou seja, morreu a versão física do jogo A caixinha que me deixa muito chateado Porque eu gostava muito de colecionar assim E sendo a versão full digital A gente entra no problema no futuro Como o 23 vai ser um jogo full online Porque se você não estiver online Você não vai conseguir conectar o seu celular E com isso não vai conseguir jogar as músicas E isso se abriu o jogo sem internet Então daqui pra frente O Jazz Dance que a gente conhece morreu O último Jazz Dance mesmo Foi o Jazz Dance 2022 A partir do 23, começa uma nova era Que o Jazz Dance vira uma Disney Plus literalmente E começa a cobrar por atualizações Para atualizar o jogo A ideia não é ruim Basicamente, o dia 2020 da China Que eu falava para vocês aqui no canal Era isso A galera comprou o 2020 China no jogo base E recebe a atualização do jogo do ano nele A ideia não é ruim É bem mais prático Mas de qualquer jeito você vai gastar dinheiro Com esse pack novo das músicas O problema mesmo é como eu falei no futuro Quando a Ubisoft matar online Até mesmo as empresas Matar esses consoles Você não vai poder mais jogar esses Jazz Dance Diferente da mídia física Se que eu só comprei É minha pra sempre Eu jogo quando eu quiser Agora digital Se entrar nas lojas Nessas plataformas Que você precisa estar viva É tudo uma burocracia O futuro é uma merda mesmo Então não O Jazz Dance 2023 Não vai ser o último Jazz Dance O último de verdade foi o 22 A franquia é ainda uma nova era Ano que vem ainda vai ter sim O Jazz Dance 2024 Por meio de packs das novas músicas Mas o Jazz Dance raiz Morreu de verdade E isso nem é culpa da Marine Porque a Marine saiu do Jazz Dance Eu nem tô zoando ela Tô falando a verdade Ela saiu da parte do Jazz Dance Ela meio que foi trocada de cargo Agora a nova responsável Pela equipe do Jazz Dance É a Clarice Que é aquela véia Que apareceu no Upsoft Forward E essa véia Eu vou chamar de Clarice A irmã da Marine Marine injustiçada Foi só ela sair do jogo Que esse jogo desandou A Marine gostava de pobre Ela lançava PS4 e Xbox One Mas agora Eu quero saber a sua opinião O que você achou agora Do Jazz Dance É apenas um jogo só Que vai receber pack de atualizações Com as músicas novas Comenta aí que eu vou ler E vou deixar um coração No comentário E muito mais Muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros Do canal Que são Matheus Gamer Gabriel Ferreira Nat MC Octodem João Pedro Raboni Santos Lindo Raro John Wallis E José Neves Muito Mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros Do canal Tá pessoal Basicamente esse aqui foi o vídeo Espero que gostaram Se gostou do seu like aí Se inscreva E tchau Statura I get up and I'll dance right until the end Step it up, step it up Calling all your friends I get up and I'll dance right until the end Tchau, tchau.